Eu sou o Ribaldo, sou instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Goiás, e hoje a gente está aqui com o treinamento de soldado no processo MIG-MAG. É um processo simples, que tem várias utilidades, tanto do industrial, rural, residencial também. E a gente está com um treinamento de 24 horas, e hoje é o último dia do treinamento já, o pessoal está produzindo ali, fazendo as movimentações que a gente propõe no treinamento, e é um treinamento de extrema utilidade para a sociedade, tanto rural quanto no meio da cidade, urbano, e eu sou muito grato por estar trazendo esse conhecimento para o pessoal aqui do município, e estar agregando, enriquecendo esse pessoal aí com mão de obra, com conhecimento, para ficar preparado para o mercado de trabalho. É como se fosse um curso profissionalizante, já insere eles, para poder que quiser trabalhar amanhã nessa profissão, já pode. É um treinamento de conhecimento inicial, certo? O treinamento nosso de 24 horas, ele vai proporcionar conhecimentos básicos no processo de soldagem, e a partir daí a pessoa vai ter que buscar uma qualificação, com uma quantidade, com uma carga horária maior, para se estar sempre em desenvolvimento. Nosso treinamento é um treinamento inicial, que vai proporcionar conhecimento básico. E esse curso, ele acontece a primeira vez aqui no nosso município? Eu, é a segunda vez que eu estou vindo aqui no município de Santa Rita do Araguaia, e ele acontece durante todo o ano, né, isso aí vai depender das demandas de pessoas que tem para fazer o treinamento, em contato com o Sindicato Rural da cidade. Esse ano é a primeira vez que eu venho aqui. E são quantos alunos que estão se formando hoje nesse curso de 24 horas? Hoje nós temos seis alunos na nossa turma, as turmas podem chegar no treinamento de solda, né, tanto no processo MIG-MAG quanto no processo de eletrodo revestido, a gente tem disponibilidade de 12 vagas. Então hoje a gente está formando seis pessoas, e é isso. Essa questão do MIG-MAG e do eletrodo revestido, qual a principal diferença entre as duas? São dois processos diferentes, mas que a gente consegue resultados semelhantes. No processo MIG-MAG a gente tem a utilização de uma mistura de gás e um arame, de acordo com a liga metálica que a gente está trabalhando. E no eletrodo revestido a gente utiliza uma alma metálica maciça, com um revestimento de alguns componentes diferentes, cada um com uma característica específica. A principal diferença dos dois processos é que o processo MIG-MAG é um processo automatizado, é um processo contínuo, diferente do eletrodo que a gente tem que ficar ali repondo esse eletrodo com mais frequência que o arame que a gente utiliza no processo MIG-MAG. Tem a possibilidade de vir agora esse outro processo de eletrodo revestido como curso aqui no Senar também? Com certeza, a gente tem agendas disponíveis aí, nesse finalzinho de ano ainda tem agendas disponíveis, e a partir de janeiro até dezembro de 2025, a gente tem muitos instrutores disponíveis aí para trazer o treinamento aqui para a sociedade. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm vontade de fazer um curso desse, que quer procurar o Senar, algo que, para você mostrar para a população que realmente é algo de extrema necessidade, de importância a toda a população. Sem dúvidas, assim como aconteceu comigo, o sindicato rural da minha cidade, eu sou lá de Itaberaí, abriu as portas quando eu precisei, quando eu busquei também. O sindicato de Santa Rita do Araguaia com certeza tem essa disponibilidade, tem as pessoas responsáveis por isso aqui, por fazer essa mobilização de pessoas para fazer os treinamentos, e pode vir procurar aqui o José Marden, que é o mobilizador do Sindicato Rural de Santa Rita do Araguaia, e tem outras pessoas da equipe também que vão acolher essas pessoas, mostrar a agenda de treinamentos de cada trimestre, os treinamentos do Senar são trimestrais, a nossa agenda. Então, se você está aqui próximo ao município, se você tem condições de vir fazer o treinamento, todos os treinamentos são gratuitos, pode procurar o Sindicato Rural de Santa Rita do Araguaia, pode procurar o Marden, que ele vai passar a agenda para vocês, que vocês vão conseguir fazer os treinamentos com certeza, fazendo o agendamento prévio, a confirmação da inscrição, e participando no dia do treinamento, que é de suma importância, fazer o compromisso e comparecer ao treinamento, que vocês vão ter muitos e muitos treinamentos disponíveis. Quanto mais essa agenda é completa, quanto mais cumprido é essa agenda, maior o número de treinamentos que vão ser disponibilizados para o município. Então, essa é a importância do participante procurar uma melhoria, procurar um treinamento para se especializar e fazer o treinamento que ele se propôs. Então, é de suma importância. Com certeza, o Sindicato Rural vai estar de portas abertas e é importante o participante também cumprir esse compromisso que foi proposto. Obrigado. Obrigado.